Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje estamos aqui no Honghe. Não sei se eu pronunciei certo. Tentamos. Mas é um restaurante super tradicional aqui, chinês, na Liberdade, em São Paulo. E tem, gente, uns pratos gigantescos. Ainda não chegou o nosso prato, mas a gente tá vendo passar uns pratos imensos aqui, tipo esse aqui agora. Ó! É só um prato grande, então a gente vai mostrar toda essa experiência pra vocês. E aqui já chegou, já vou aproveitar, ó, um chá, tá? Que eu vi na outra mesa, não sei nem de que que é. Eu pedi pra mostrar pra vocês, eu achei diferente. Então já vou mostrar aqui. O garçom falou que é bem doce. Vamos experimentar. Parece um chá bem fraque, hein, velho? Nossa. Doce. É muito doce. Parece um guaraná, só que doce e sem gás. É ok, dá pra beber, tá? Dá pra beber. Ó, tá? Ó. Hum, quente Quente Comi agora gyoza aqui Muito boa, gente Muito saborosa, bem recheada E a carne dentro não tá seca Sabe, tá bem suculento Muito boa Muito bem temperada também Provado, hein Bom, bem que eles avisaram aqui Que a comida era bastante coisa Veio nosso balde aqui de ensopado Carne bovina Não consigo nem pescar aqui Tanta coisa Jennifer vai comer tudo, né Que ela gosta bastante de comer Então a gente falou pro garçom Que vai comer tudinho aqui Tem que pegar esse macarrão aqui Pega com pegadorzinho pra evitar É Pegadorzinho é melhor, né Isso aqui não vai voar tudo A carne tá desmanchando aqui É muito boa Tem um gostinho bem temperado do caldo É bem bom Só é uma luta aqui pra eu conseguir comer Tá muito bom É até uma tesoura E até uma tesoura Pra cortar o macarrãozinho Bom, estamos encerrando por aqui Muito boa comida Bastante coisa Não conseguimos comer Mesmo com a Jennifer aí Se esforçando Não deu É bastante comida Mas bem gostoso A guioza é muito gostosa Aquele crocantezinho No final ali da selada Ficou bem legal E é isso Recomendamos bastante a visita E nos sigam aí Escrevam no nosso canal E compartilhem com os amigos Até a próxima, viajantes